Isto me empaquetou E é isso rapaziada Deixa eu botar aqui um pouquinho o volume Tá muito baixo Deixa mais ou menos assim Tá bom Raja aqui no grupo travas oficiais Ó rapaziada Tá rajando demais Tanto que o tipo tá até bugando Aqui em cima vocês podem ver que é trava oficial Tá puxando o BB tá ligado Calma aí Tá puxando o BB pra caramba Tá ligado 2MB tá ligado O medidor do Xiaomi tá com um pouco de atraso Tá complicado Mas é isso rapaziada Aqui tá a base dele Aqui tá a versão dele Versão 2.22 Pacote com ponto whatsapp E a base aí de o Star Mini V9 Aqui foi feito pelo A Charlotte Pelo Damon e pelo Tissu Tá ligado No caso do Tissu Deve ser o contribuidor Desse whatsapp Imune secundário Rapaziada Esse aqui é o meu contato Tá Eu vou deixar pra vocês aí Na descrição Eles são Só chegar aí Salvar a computação de mod Tô gravando aqui no meu número fake Só pra poder Não ficar toda hora subindo o código Enfim Privacidade Vamos ver Receba o cara da luz de preter o melhor do mundo Não mano Isso merece um replay Na moral Calma aí Deixa eu aumentar o volume No que talo Receba o cara da luz de preter o melhor do mundo Imparável Mano é muito bom Rapaziada Privacidade Mano GB aqui Padrão Tá ligado Temos aqui também Segurança Limpeza Temos aqui Android 5 Android 10 Android 11 Pá Clique Notabase Save data Que é o backup restore Opção de imunidade Temos aqui Gerar métodos de anticrash Não gerar travas de contato Agressive mood Botão de imunidade Adicionar imunidade A trava de contato Porque tipo assim É um whatsapp Mas pra você usar casualmente Mas se você quiser usar aí Como Pra guerra Tanto faz Só você ver aqui E ativar as funções Tá ligado É Adicionar imunização A cotade Eu só deixei aqui A contato Pra poder estar gravando Pra vocês Bota fé Mas é isso Aqui é Desativar a internet Do whatsapp Depay method Bom Mentei xos Limitar mensagem Dentro da Da conversa E apagar status Tá rapaziada É Que é isso mano Tem aqui também Personalização Estilo de config Estilo de perfil Usar essa símbolo Aqui Tá ligado Temos aqui também Muitas outras funções Tipo adicionar verificado Mantenha seu hype Upcode Trocar estilo de emoji Para IOS Eu acho Se fala Não sei Adicionar a banda Na enter Alterar o tamanho Da figurinha Mudar a cor do balão Força da bolha Desativar online Separar grupo de chat Mostrar sua número Na home Seu nome Enfim rapaziada Status silenciados Aviso de contato Online Tá bem completinho Tá ligado Rapaziada Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Deixa o like Rapaziada Metralha de like E é isso Rapaziada Esse aqui é um fake Pelo amor de Deus Não usa esse número Aqui Eu não uso esse número É só pra poder gravar vídeo Tá ligado Se você quiser Ter um contato Mais direto comigo É só me chamar Aí no Meu mais 55 Tá ligado Vai estar indo Na descrição Fala Comenta de mod Se manda seu nick Aquele swipe Rapaziada Tamo junto Rapaziada Amos vocês Amos vocês Amo vocês Tá ligado Aqui tá O Lava de Pedreiro No NJ O NJ Mbappé E aqui tá O Lava de Pedreiro Tá ligado No Vasco Recebo Mais do Mundo Imparável Implacável Tamo junto Rapaziada Já enrolei demais Até o próximo vídeo Fui